No capítulo da próxima segunda-feira, 4 de setembro, na novela Terra e Paixão, Agatha confidencia Caio seu desinteresse por qualquer coisa relacionada a Antônio, deixando claro que seu único desejo é o amor do seu filho. Ademir emocionadamente propõe casamento a Flor. Antônio radiante abraça Agatha, confessando que o retorno de sua esposa foi a melhor surpresa que poderia ter ocorrido. Petra, inquieta, suspeita de um veículo que a segue incansavelmente na estrada, ao lado de Hélio. De forma enigmática, Agatha realiza uma chamada telefônica, assegurando que planeja obter total controle financeiro sobre Antônio. E para mais vídeos da novela Terra e Paixão, inscreva-se aqui em nosso canal Resumo Online da TV.